Nossa, cara, acho que tá na hora da Ericzinha dormir, né? Ericzinha, tá na hora de você dormir. Também tá na hora de a gente dormir, né, Eric? Nossa, cara, que preguiça, mano. Preciso dar um jeito de desligar a televisão aqui que eu não sei como é que faz pra desligar. Caramba. Mano, preciso dar um jeito de desligar a televisão, cara. Não tem que tomar... Ué? Que, que, que é isso? Que, que parada é essa? Que, que, tá tocando fogo na minha casa? Oh, 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 oh. Moço. Ah, sim? Você viu alguém passar por aqui? Não, eu quero saber porque você tacou fogo na minha planta. Ah, é que eu acho que quando eu fico perto das coisas eu tô них com fogo. Então, então venha pra cá, vamos conversar aqui. Isso, longe de cá, aqui, mais pra cá. Isso, aqui, vamos conversar aqui. Bom, tá, me explica, primeiramente. Quem é você? Você tá perdida? Ai, meu Deus! Para de tacar fogo perto da minha casa! Você matou uma galinha na minha frente! Calma, vamos conversar. Calma, certo? Vamos conversar. Primeiro me fala, quem é você? Eu sou a Herobita. Herobita quem? Herobita. Herobita. Tá, você é Herobita. Prazer, sou Eric. E você... Tá procurando o quê? Veio da onde? Ah, eu me perdi. Eu vim da floresta. Eu tô procurando meu papai. Seu papai... Peraí! Herobita. Seu pai, sim, por um acaso do destino, assim, não que eu esteja com medo, apesar de eu estar tendo medo de... É o Herobita. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não... Você viu por aí? Ele tá aqui dentro? Não, ele não tá aqui dentro! Ui, você tem que ter um vídeo! Oi, bebê! Oi, bebê! Esse é o Ericzinho. É o Ericzinho. E essa menina? É quem? É a namorada. Ah, é a sua namorada? É, esse é o meu filho. Ai, meu Deus do céu. Então, calma aí. Calma aí e vamos organizar aqui. Primeiramente. Ah, eu tive uma ideia. Vem comigo. Tem um jeito de extrair você já. Ah, lembrei. Ah, pronto. Eu corto de brinquedos. Olha você! Eu corto de brinquedos, ó. Pronto. Pode entrar. Ah... Agora você me explica. Me explica. Opa. Tá, me explica. Como você se perdeu dos seus pais? Ah, meu pai é o Estereoporto. Ainda não tô com poder. E sua mãe? Minha mãe não veio comigo. Você tava só com seu pai? Uhum. E você sabe mais ou menos aonde você se perdeu dele? Ou ele sumiu do nada? Sumiu do nada. Eu não sei pra onde ele foi. O que eu vou fazer com a filha do Herobrine aqui, cara? É só... Não, não bota fogo na minha casa, não. Pelo amor de Deus. Se controla. Tá bom. Se controla. Tenta se controlar. Eu já volto. Rapidinho. Tá? Fica aí. Eu já venho. É certo. Não pode ser. Calma, pensa, pensa. Calma, Eric. Calma. A filha do Herobrine tá na minha casa. E ela tá perdida. E o que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar ela a achar o Herobrine? Eu nem conheço o Herobrine. E se ele acha... Sei lá, mano. Ele que pode ser do nada aqui. Ai, caraca, mano. Eu só entro em confusão. Ai, meu Deus. Não deu nem tempo de arrumar o quarto do Ericzinho. Gente, eu já volto aqui embaixo. Pera. Pera aí. Cadê ela? Herobita. Não! Não! Você não deu... Não, pelo amor de Deus. O quê? Rapaz. Eu falei pra você se controlar. Mas eu tô só brincando num patinho. Mas você tá atacando fogo na minha casa. Eu tô. Tá, eu tinha uma ideia. Vem aqui comigo. Vou te levar pra um lugar bem mais legal pra gente brincar. Tá bom. Vem, me segue. Isso. Vem, me segue. Não taca fogo em nada. Não exploda nada. Vem. Vamos lá. Pronto. Vamos brincar lá fora. Isso. Pronto. Agora me explica assim, mais ou menos, aonde que você acha que você viu, assim, seu pai pra lá, pra lá? Hum... Eu achei que foi pra lá. Onde tiver galinha, ele tá. Pra lá? Então vamos pra... Hã? Tá bom. Eu não vou tentar entender. É pra cá? Então vem comigo. Vou tentar te levar pra casa. Tá bom. Ah, meu pai de céu, cara. O que aconteceu, mano? Vem comigo. Não taca fogo na galinha. Pelo amor de Deus. Deixa a galinha viva, por favor. Ai, meu Deus, mano. Mas e se o temperamento dela? Imagine do pai dela. Pera aí. Seu pai, ele teletransporta, ele some, ele faz essas coisas, né? Uhum. Você aprendeu a voar já? Ah, você aprendeu a voar. E eu tô achando isso normal. Eu tô falando com a menina que voa. Ai, meu Deus. Eu tô com medo, cara. Calma, né? Matei a pose aqui de pai responsável que você é. Então, me segue. Vamos tentar achar seu pai. Hum... Pera aí. Como é que eu vou fazer pra arranjar seu... Ah, meu Deus do céu. Onde é que eu vou... Ah, meu Deus do céu. Tá pegando fogo as coisas. Pronto? Uhum. Tem que parar de tacar fogo nos lugares. Ah, mas... Sei lá. É algo meu. Tá ligado? Eric. Eric. Oi. Seu olho. Meu olho. O que que tem meu olho? É que se você ficar meio perto de mim, seu olho começa a ficar meio branco. Não, não. Não fica branco, não. Ai, meu Deus. Não. Ah, meu Deus. Não. Ela quer me matar. Por que o desespero? Olha pra mim. Alguém me ajuda. Não, eu não quero olhar pra você, não. Ai, meu pai. Senhor, que me ajuda. Calma. Eu tenho que morrer, mano. Eu sou muito doido pra morrer. Você não vai morrer. Ah, meu Deus. Sai. Eu quero ir pra minha casa, mano. Eu não posso morrer. O Ericzinho tá lá. Não, você tá aqui na minha frente. Não. Por favor, papai. Não me mata. Eu vou achar seu pai, eu prometo. Não me mata. Eu quero morrer. Eu não vou matar seu filho. Eu quero ir pra cá. Foi ele. Não, você tem que ir pra casa, eu acho. Tive uma ideia. Não. 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 Não, 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 não. Que que isso? Chega, chega. Pronto, chega. Acabou. Acabou. Chega. O que? Vem aqui comigo. O que? Eu quero brincar com o Ericzinho. Não, o Ericzinho acabou de nascer. Nasceu ontem, não tá ainda pra brincar. Ele tá descansando. Vamos lá, vem comigo. Tive uma ideia aqui pra você que vai dar certo você encontrar seu pai. O que? Eu vou te ensinar a teletransportar sem eu saber. Pronto, chega. Se concentra no seu pai. Pensa nele. Certo? Eu tô ensinando. Você tá pensando muito, você tá fazendo chover. Ah, desculpa. E o que você faz? Pensa num lugar, em qual lugar que você acha que ele deve estar. E você tenta, força muito que você vai conseguir se teletransportar pra lá. Tá. Tá. Se concentra, se concentra. Vai. Não. Pera aí que eu sei que vai dar certo. Se concentra e tenta de novo. Ai, meu Deus. Desculpa. 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 Ela tá aqui ainda. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Desculpa. Esse menino vai me matar. Meu Deus. Meu Deus. Deu certo. Deu certo. Ah, senhor. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou entrar na minha casa. Eu tô com medo. Essa menina vai voltar. Gente. Tranca a porta. Tranca a porta. Tá tudo bem? Com o sonato de dia ainda. Tranquilo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Essa menina quase tá com fogo na minha casa. Meu Deus. Eu acabei de encontrar o filho do Herobrine.